Olha, há 80 anos, quem é músico, profissional, amador, conhece a casa Manon. Porque tem uma grande tradição e tem tudo aqui em música, certo? Tudo. Desde os instrumentos até as partituras. Até as partituras. Flash, mostra ali, ó. Tudo que você tá vendo aí na parte de papel são mais de 40 mil títulos, é isso? Mais de 40 mil títulos. Então tem desde o clássico até rock e samba. Até rock e samba, música popular brasileira. Encontra tudo num lugar só. E aqui são as principais marcas do mercado para um super preço. Inclusive, olha só, vamos passar uma ideia de preço aqui? Esse é um Marshall VS65R com reverb, 65 watts. O preço normal dele, R$ 8,69. Promoção Shop Tour, R$ 7,99. Perfeito. A Vista. A Vista aproveita esse super preço. Agora, olha só, a variedade é muito grande. Tem bateria, cavaquinho, tem piano, teclado, tem várias marcas, né? Tem várias marcas. Então, corra, aproveite você que tá pensando aí. Ah, um dia eu me torno um músico profissional. Pronto, o equipamento tem que ser de primeira, certo? De primeira. Falando em profissional, deixa eu te falar um negócio. Tem uma linha completa de sintetizadores da Kawai, né? Da Kawai. Tem um lançamento da Kawai, que é o 5000W. É o único teclado no mundo com 40 pistas de gravação. Ok. E esse teclado a gente tá fazendo por R$ 3.000, duas de R$ 1.500. E esse teclado é o seguinte, sempre que vai lançando coisa nova, troca o disquete, né? É, faz o upgrade com o disquete. Perfeito. Você encontra essa linha também na Casa Manu. Qualquer dúvida é só conhecer, de segunda a sexta, das 10h às 19h, sábado, das 10h às 14h. Avenida Ibirapuera, 2956, em frente ao Shopping Ibirapuera, né? Em frente. E tem também... Estacionamento. Estacionamento na frente. Isso. E tem na rua 24 de Maio, 242, que fica na Praça da República. Qualquer dúvida é só ligar. Telefone. Vamos lá. 542-5166. 5166. Então, olha, profissional, amador, você que adora música, Casa Manon.